Música Está no ar mais um Antenados na Geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência Quero aqui, já iniciando esse programa, deixando um versículo bíblico pra você Mateus 6,33 que diz buscar em primeiro lugar o reino dos céus, a sua justiça E as demais coisas vos serão acrescentadas O texto fala muito sobre ansiedade, os discípulos ali estavam ansiosos pelo que comer, com o que vestir Jesus vai e diz, olha aí, olha os animais, olha a planta, olha as aves Jesus nos ensina a refletir sobre a vida, a refletir sobre a ansiedade É um sentimento que ele, em termos bem chulo, é um sentimento burro Porque não tem como a gente acrescentar um côvado na nossa vida Então ansiedade é um prejuízo na vida do ser humano Então confie em Deus, esse texto nos ajuda e nos ensina a buscar ao Senhor em primeiro lugar Mostrando que devemos confiar em Deus, entregar nossa esperança Paulo Freire, uma vez, ele disse, falando sobre esperança, ele disse que esperança não de esperar Mas esperança de esperançar É fazer do presente uma vida mais bela, mais bonita, mais agradável, mais livre Não mais ficar parado esperando que alguma coisa aconteça Mas faça do seu presente uma vida melhor Então busque primeiro o reino dos céus e você viverá em contentamento Deus é o teu contentamento, a presença de Deus é a tua satisfação Então comece esse programa, programa já com essa palavra de bênção sobre a sua vida Não seja ansioso, não viva ansioso por coisa alguma Muito bem, hoje no Antenados na Geral vai ser um papo muito bacana Porque iremos responder algumas perguntas aqui que você, telespectador, amigos do Antenados Que está todos os dias aqui conosco, que nos envia então Para participar e me ajudar aqui das respostas de hoje Eu convido ele que é pastor da igreja Rio de Águas Vivas na Barra da Tijuca É professor de teologia e história e também autor do livreto Homens Águias Daniel Lemos, seja bem-vindo ao Antenados na Geral Boa tarde, Paulo, obrigado pela oportunidade Quero mandar um beijão a todos que estão nos assistindo E um beijo aí para a comunidade lá do Morro do Banco Que está ligadinho e vai te mandar muitas perguntas Muito bem Ele também que é pastor-presidente da igreja Vinde Amados Meus E também é conselheiro da mesa diretora da faculdade de teologia Wittenberg E do conselho consultivo da sociedade bíblica do Brasil Jarves Brito, bem-vindo ao Antenados na Geral Eu que agradeço a honra, Pablo, mais uma vez Um prazer estar aqui com a família Antenados, com a família Rede Boas Novas Esperamos aí contribuir diante desses gigantes aqui da fé e da teologia Que a gente possa agregar um valor por mínimo que seja Ele também que é teólogo, advogado, educador, bispo da igreja Batista Monte Santo Mestre e doutorando em teologia do Antigo Testamento História de Missões Mundiais Alexandre Metelo, bem-vindo ao Antenados na Geral Obrigado, Pablo, mais uma vez por essa oportunidade Estamos aqui para contribuir E quando nós estamos diante de perguntas sempre isso nos deixa ansiosos, né? Então já estou tomando de empréstimo a palavra inicial aqui Então vamos descansar o nosso coração aqui Que Deus nos dê sabedoria para responder aqui as perguntas Ele também que é pastor da Assembleia de Deus Caetés e é graduado em História Otávio Silva, bem-vindo ao Antenados na Geral Obrigado, Pablo Obrigado, produção Por ter lembrado mais uma vez da nossa pessoa Deus abençoe os companheiros que aqui estão Estamos conhecendo E a você, telespectador Que Deus possa te enriquecer nessa tarde Em nome de Jesus Maravilha Lembrando que você que participa sempre conosco Que gosta, que ama a palavra de Deus Que quer crescer na graça e no conhecimento Você pode participar conosco Anotando o telefone da Boas Novas Enviando perguntas, sugerindo temas Gravando até um vídeo no WhatsApp Como você queira Nós queremos aqui tratar da demanda do seu coração Principalmente as demandas espirituais Demandas bíblicas Esse programa está aqui para isso O Patrimônio da Boas Novas e a sua audiência Vamos lá então Pastores, a primeira pergunta aqui Vamos lá Qual é a diferença entre revelação e profecia? Existe alguma diferença ou é a mesma coisa? Como é que a gente pode compreender? Começar aqui pelo nosso pastor Daniel Lemos O que você entende aí sobre essa pergunta? Revelação e profecia? Primeiramente avisar que a maior revelação é a palavra de Deus A profecia Ela quando ela é adotada Do Espírito Santo Quando ela vem do alto Passa pelo homem Ela pode ser Falha De algumas questões Por exemplo No português É Questão de data Falando profecia no mundo geral, tá? Profecia e revelação Daquilo que o povo entende E revelação não Quando é revelado Quando é revelação Ela é integral Ela é perfeita Porque é Deus Literalmente falando todos os assuntos Através do homem Assim que eu entendo Aquele texto ali de 1 Coríntios 12, 14 Que fala muito sobre dons Ele fala de profecia Que tipo de profecia é aquela? Será que tem É essa revelação que o povo fala Que é uma premonição do futuro Eu olho para uma pessoa E consigo enxergar o que vai acontecer daqui a uma semana Ou que profecia é aquela? É uma profecia baseada no Antigo Testamento Que foi profetizado e se cumpriu Como é que a gente pode entender isso, Alexandre? Pablo, eu gosto desse assunto Primeiramente, eu preciso dizer o seguinte Que a profecia é espécie de revelação Revelação é gênero Profecia é espécie Nós temos vários tipos de revelação E a profecia é um deles É uma coisa que a gente tem que colocar Por exemplo, existe a revelação geral Quando a Bíblia diz lá no Salmo 19 Os céus manifestam a glória de Deus Não é isso? E o firmamento anuncia a obra de suas mãos Ali é a revelação geral Existe a revelação especial Da qual a profecia faz parte Então, revelações especiais A anglofania é uma revelação especial A manifestação dos anjos O profeta é uma Ele é um instrumento de uma revelação especial Que é a própria profecia Nós vamos ter então As chamadas revelações especiais A geral nós falamos E tem a especialíssima Que é a revelação do próprio Cristo Quando nós vemos ali em Jesus Se cumprindo a palavra da revelação encarnada Não é isso? O verbo vivo Que a teologia vai chamar De mago verbe Quando a própria imagem de Deus Ela se torna carne O logos Tão estimado pelos filósofos gregos E o Messias Tão esperado pelos judeus Agora em Cristo Jesus Estava ali Resumindo a revelação especialíssima É importante que o pastor Alexandre está falando Essa sistematização do termo profecia Porque senão todo mundo coloca tudo dentro de um pacote O cara fala Fazendo uma premonição do futuro de alguém Como que aconteceu ali, se não me engano, em Ágapo O profeta Ágapo ali do Novo Testamento Mas aquela profecia Não era uma profecia comparada A profecia do Antigo Testamento Que era um cumprimento soteriológico Em relação à salvação Então é importante essa sistematização Que a teologia faz Para até esclarecer Um pouquinho sobre o significado de profecia E colocar cada profecia no seu lugar Revelação geral Especial Eu creio que o pastor Alexandre O pastor Daniel foi feliz ao falar Que a principal profecia A revelação é a bíblica A bíblia não tem outra E o conceito teológico Os conceitos teológicos Que o pastor Alexandre trouxe Eu creio que tentando entrar na cabeça Da pessoa que fez a pergunta Já eliminado essas dúvidas Que eu creio que ficou bem claro Para ela e separado Eu creio que ela deve estar em dúvida Creio eu Que nos dias de hoje Já Na convivência da igreja Uma igreja que acredita Na manifestação de dons espirituais Talvez ela esteja em dúvida Profecia Revelação O que é tal Então assim De uma maneira bem prática Bem simples Eu vejo que assim Claro Não estou falando de profetada Eu estou falando Como o pastor falou Algo vindo dos céus Realmente de Deus Eu creio na manifestação Dos dons espirituais Para o dia de hoje Eu creio que toda profecia Por si só Ela traz consigo Claro Excetuando Esses conceitos teológicos Que são relevantes Mas de uma maneira prática Para tentar responder A quem fez a pergunta Eu creio que toda profecia Ela traz consigo Alguma revelação Quando ela é de Deus Ela traz algum norte Algum direcionamento Alguma predição Para a vida da pessoa Alguma promessa Que às vezes traz consolo Conforto Edificação Motivação Agora Entendendo talvez O que a pessoa Quis falar sobre revelação Eu creio que a revelação Ela pode vir De muitas maneiras Nem sempre Através de uma profecia A revelação Ela pode vir Às vezes Através de um sonho Uma visão que Deus dá Às vezes a pessoa Está num momento De meditação Na palavra Está esperando Uma resposta de Deus Parece que certos textos Saltam Porque a palavra Por si só é viva Então certos textos Elas vêm Parece que aquele texto Aquela pregação Naquele dia Foi só Às vezes Costuma a gente pregar Quantas vezes aqui Pregadores da palavra De Deus aqui Às vezes uma pessoa No final do culto Fala assim Pastor O senhor pregou Só para mim Ela tem essa sensação Ela recebeu ali Uma revelação de Deus Veio através da profecia O que? Bíblica Da principal Da revelação Da palavra Logos Da palavra Rema Agora o que acontece Eu entendo que é isso Talvez ela esteja Nessa dúvida Existe distinção Entre dons espirituais Revelação Professor 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 é um dom Mas a revelação Ela pode vir Através de outros Dões espirituais Da palavra Do conhecimento Palavra de sabedoria E assim por diante Deus vai revelando Direcionamentos Promessas Tudo com o fim De edificar De trazer a pessoa Para o centro Da vontade de Deus Para os propósitos de Deus Quantas vezes aconteceu Na minha vida Eu sou humano Bem-vindo Você que está Pensando em desistir De alguma promessa Da tua vida Nenhum pastor Aqui é super homem Muitas vezes Na minha vida Eu confesso Esse pecado meu Quantas vezes Eu diante das circunstâncias Diversidades Lutas Eu falava para Deus Senhor Eu abro mão do ministério Eu não quero mais Só quero ver uma coisa Uma forma que não escandalize Mas eu abro mão Eu abro mão Eu quero entregar Não quero mais ser pastor É o que eu mais amo Na minha vida Não tenho cariço por nada Por isso que eu questiono Com todo o respeito Aqui pastores Que conseguem Que resolvem Mesmo sendo pastores Se candidatarem A política Eu não consigo ver Porque para mim O mais nobre chamado É quando você é chamado Para ser um ministro do evangelho Eu creio que a igreja Perdeu um bom pastor Quando ele deixa Porque se tornou popular Se tornou famoso Tem influência sobre pessoas E ele deixa O chamado de lado Para poder Atender uma demanda política Uns são chamados Para política Mas eu creio que outros Para pastores Então assim Muitas vezes Deus vinha através De uma pessoa Que às vezes Nem me conhecia O senhor manda te dizer isso Deus me deu um sonho Hoje mesmo Eu recebi um telefone Uma pessoa simples Na igreja Uma pessoa que não tem teologia Uma pessoa que não vive Dando profetada Uma pessoa que Mas uma pessoa simples Que ligou para o telefone A minha esposa E falou assim Eu tive um sonho Me preocupo muito Com a vida do pastor Posso orar por vocês? Uma oração simples Mas uma oração Que a gente via amor Via carinho E eu vi Deus Ali naquele negócio Porque foi a segunda revelação Que eu recebi Na mesma semana De pessoas diferentes Pessoas sérias E que não são De ficar falando Na igreja Então isso me leva Mais a sério E me dá mais temor Normalmente Muito boa E o testemunho Do pastor Javes Inclusive Provavelmente Você não abandonou O cargo Ali A função Porque é vocação É diferente Existe o chamado Dos pastores E os pastores chamados Quando o pastor É chamado por Deus É aquilo que Agostinho Não fala Pô É triste É ingratidão É difícil Se você botar no papel O chamado pastoral Ninguém vai querer Porque É rejeição ingratida Se você pensar No reino de Deus Pablo A questão É que o chamado pastoral Ainda tem que ser Uma renúncia Ainda tem que ser Uma abnegação Ainda tem que ser Não mais eu vivo Mas Cristo vive em mim Eu trabalhava Numa multinacional Líder de mercado Tinha carro zero Da empresa Tinha plano de saúde Que tinha referência A rede top De que hoje Se eu pagasse Esse plano de saúde Daria mais de dois mil reais Para mim e minha família Então assim É abrir mão Mas muitas vezes Para chorar Muitas vezes Agora infelizmente Alguns estão pensando Mais no reino dele Do que no reino de Deus E às vezes uma revelação Isso atrapalha Isso não é chamado Uma revelação como essa Pode até ajudar A perseverança Sim É uma ferramenta ministerial A revelação Otávio É Eu acho que Esse assunto já foi bem Dissecado Eu só queria entender Se essa pessoa Ela está fazendo Uma distinção Estereotipada Do que seria Revelação E do que seria Profecia Talvez a dúvida Da pessoa Não seja uma dúvida Teológica Mas uma dúvida De estereótipos Daquele irmão Que chega e diz Eu vi isso 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 E daquele irmão Que chega marchando Falando mistério E dizendo por quanto A gente tratou um pouco disso No programa que falou Sobre dons espirituais Então eu acho que A pergunta dessa pessoa Ela é mais Estereotipada Cerca dos estereótipos Das formas como Os dons Se apresentam Se a pessoa Profetizando Ou se a pessoa Entregando a revelação Tem o mesmo sentido Ou do que Uma questão teológica Como o pastor Dissecou bem O pastor aqui também Os outros pastores Todos eles falaram Muito bem Da questão teológica Então eu acho que Não me resta mais Definir A cerca Desse tema Nada Porque já foi Dissecado tudo Que poderia A cerca Só deu o dízimo O meu quiser É só o dízimo Então assim Não se preocupe Se vem marchando Ou se simplesmente Verbaliza uma verdade Que seja divina Para você Simplesmente se preocupe Em ter o discernimento De espírito E saber se é Deus Que está falando com você Mas com o conteúdo E a vida de quem Também transmite E a verdade As confirmações Mas tem uma basezinha Rapidamente Quando é que eu sei Que a revelação E quando é profecia Profecia Vem de uma pessoa Transmite alguma coisa Sobre alguém Ou sobre o futuro Não necessariamente Para uma outra pessoa Pode ser para uma nação E a revelação Ela vem de Deus E não tem erro nenhum Bíblia Moisés escreve lá em Gênesis No princípio Criou Deus os céus e a terra Quem estava lá no princípio? Ninguém A gente chama isso de quê? De revelação Deus para com o homem Paulo Vai escrever para Timóteo Sede perfeito Profecia Simples Da palavra de Deus Deus para com o homem Profecia Dentro do contexto Perfeito Em manusear bem A palavra de Deus Lá em Timóteo no caso Então isso Dá para você distinguir Naturalmente Quando é assim A pessoa tem que analisar A revelação Vem sapateando Falou em línguas Calma aí Não é porque falou em línguas Porque sapateou Que é uma revelação Pode ser uma profecia Ou não Pode ser carne pura também Falou em mistério Falou em revelação Sapateou A pessoa já 99% Já considera que é Deus É A profecia E às vezes você recebe Um telefone De uma pessoa simples hoje Que trabalha Como eu recebi hoje E aí É de Deus Eu percebo que tem um amor Por mim Pela minha família E liga com uma simplicidade Uma humildade Um quebrantamento Porque eu tenho dificuldade De receber Profecia Revelação De alguém que eu vejo Que é arrogante Que primeiro se coloca Acima de liderança De autoridade Coloca como autoridade máxima Muito perigoso Igual as pessoas Vêm falar Pastor eu quero um conselho Deus falou isso comigo Mas Deus falou Eu falei Se Deus falou Eu vou falar Mas o que Então a profecia Ela tem o propósito De consolar, exortar E edificar Vamos ficar com esses Três pilares aí Que confirma Uma profecia bíblica Vamos para um break Um rápido intervalo Tem dez perguntas aqui Para responder Pode ser que uma Que estão aqui É sua Você pode ter enviado Então aguarde Não saia daí Fique ligado Antenados na Geral Vai para o intervalo Mas volta já Já Estamos de volta aqui Para o segundo bloco Do Antenados na Geral Lembrando você Que ligou a televisão Agora Está nos vendo Esse programa É perguntas e respostas Estamos aqui respondendo As perguntas Do Brasil Que nos mandam Em relação A sua dúvida Eclesiástica Sua dúvida pessoal Dúvidas em relação Também A palavra de Deus Você que pode E deseja participar Ligue para a gente Anote o nosso telefone Envie uma mensagem De texto Sugere o texto Sugere temas Queremos abordar aqui Vamos lá Vamos lá pastores Eu não vou entrar Eu tenho ainda Uma nova revisão E orientar O momento especial Eu tenho a oportunidade O pastor E procurar uma igreja Toda igreja Eu tenho a oportunidade No chamado Eu posso generalizar Ninguém Ainda não consagra De algumas pessoas Que searam Já eram batizados Mas eu não vejo Mas eu não vejo Uma ordenança Por quê? Por exemplo Vamos usar um exemplo Se o batismo passou Vem e a pessoa Não quer se batizar Tem algo que a condene Tem algo que ela se sente Que ela não está Sentindo apta Para ser salva Para não estar Se vivendo salvo Porque o batismo É um ato do salvo Eu entendo Que eu morri Para o mundo E eu quero declarar Isso publicamente Aquilo que aconteceu Na minha vida Agora o problema É a pessoa entrega A vida para Jesus Domingo Foi lá Se arrependeu Chorou E confessou a Jesus Verdadeiramente Ela se converteu Aí vai entrar Numa aula De novos convertidos A classe para batismo Ou de se pular De acordo com o que a igreja Denomina E o batismo Vai ser só daqui a dois meses Ou no mês seguinte Jesus volta Ou ela morre Ela vai para o céu Não vai porque Ela vai para o céu E vai sear com Jesus Nas bodas do cordeiro Mas aí a gente fala assim O batismo não chegou Você quer se batizar Mas você não pode sear Comigo não Você vai sear com Jesus Mas comigo não pode Eu me torno Uma posição superior A gente não vai conseguir Mas respondendo Se é pecado ou não Pelo que a gente analisou Não é pecado Agora se pode ou não pode Aí é questão da instituição Onde você está A gente também não vai entrar No mérito da instituição Mas vamos lá Para mais uma pergunta O que necessariamente Significa o não comer carne Sufocada e sangue Existe um fundo histórico Que proíbe não comer Já que é uma lei de Moisés Está em Levítico Se tem fundo histórico Qual era o povo da época De Moisés Que praticava tal ato E qual a relação espiritual Histórico e doutrinária Dois minutinhos Quantos programas o pastor Alexandre Vai ter aí para responder Alexandre Vai lá Nosso teólogo Isso daí Valeu Respondendo a pergunta O que é carne sufocada Não é isso Que ela colocou Bom Isso aí é uma questão judaica Vétero-testamentária O animal precisava sangrar O animal que não sangrava Era considerado carne sufocada Porque o sangue ficava internamente Ali guarnecido Naquele animal Então o problema maior Não é a carne É o sangue dentro dessa carne Sufocado Havia uma norma proibitiva De comer carne com sangue E essa norma Para o judaísmo Era algo absolutamente Importante Hoje o cristianismo Vem relativizando Essas normas judaicas Então existem teólogos Que defendem A manutenção Ou a guarda Das regras Do antigo testamento Para uma questão De saúde É que a dieta Às vezes a dieta É questão de saúde Qualidade de vida Qualidade de vida E outros já se posicionam Já se posicionam De outra maneira Então Carne sufocada É isso A relação espiritual Agora é interessante observar Que mesmo sendo uma lei Mosaica Ela entra em discussão Ali no concílio de Jerusalém Porque o evangelho Estava sendo pregado Aos gentios Atos 15 E Tiago Mesmo ele falando Penso eu Que devem De tudo isso Devemos nos abster De alimentos sacrificados A ídolos De relações sexuais E ilícitas Fornicação Prostituição Mas também Da questão do sangue Então assim A gente vê que isso Continua E você vê que os discípulos Ele ainda fala assim Nos pareceu bem também Ao Espírito Santo Então a gente vê que Parece que ali Eu tenho um entendimento Que fica um direcionamento Para a igreja Tanto que você vai ver Depois em outros capítulos Que os discípulos Pregavam isso Como um ensinamento Aquilo que deveria ser Perpetuado da lei Só que a gente vê Que ainda vem antes da lei É igual o dízimo Que alguns dizem O dízimo foi abolido Não, o dízimo é antes da lei É na lei E é na graça Quando Jesus fala em Mateus 23 Ai de vós Fariseus Escrivos hipócritas Que dais o dízimo Doendo da colinda Do cominda hortelã O mais importante da lei A justiça, a misericórdia e a fé Devias fazer essas coisas Sem omitir aquelas Agora Desculpe Lá em Gênesis 9 Após o dilúvio O senhor dá essa orientação também Que não tinha ainda A lei mosaica E Deus dá a orientação Para se abster Nesse tipo de Eu vou prestar para um break No primeiro bloco Já estou É muita pergunta aqui O papo aqui Está elevadíssimo Porque os pastores São de alto nível Então Vamos para um break Rapidamente Pega um biscoito Um café Um chocolate Volta para cá Porque ainda tem muita pergunta E mais dois blocos Aí pela frente Atenas na geral Volta Já já Atenas na geral Está de volta aqui Para o terceiro bloco Sempre agradecendo muitíssimo A Deus Pela sua presença Pela sua audiência Espero que esse programa Posso fazer muito bem A sua vida Vamos lá pastores Para mais uma perguntinha Meu nome é Nilson Olha aí Um grande abraço Um beijo grande Nilson Obrigado aí pela pergunta Continue participando conosco Nilson quer saber o seguinte Sou de Acron O pastor que me consagrou Depois de algum tempo Me disse que não poderia Ter me consagrado Porque eu sou divorciado E casado Afinal A pessoa divorciada Não pode ser consagrada? Como é que a gente pode Responder Essa pergunta Uma pessoa divorciada Independente Ele não contou a história Se era cristão Se divorciou Mas um divorciado Independente da história Pode ser consagrado? Várias contradições aí Primeiro Quando o indivíduo É consagrado Até vou falar uma coisa Que eu sempre quis falar E às vezes Hoje vai aí Hoje eu vou desabafar aqui Eu já passei por várias igrejas Que colocam-se uma placa assim Culto de consagração Nove horas da manhã Na verdade é um culto de oração Que as pessoas estão realizando Ali naquele lugar Procurando santificação E tal Colocam um culto de consagração Por que eu estou dizendo isso? Consagração é ato único E pleno Se eu fui consagrado a pastor Eu não tenho como ser desconsagrado Porque é um ato único Agora A santificação é um ato continuado Então já há uma contradição Quando o pastor Ele se arrepende Acho que deu um arrependimento nele Não deveria Acho que esse diabo Começou a atrapalhar a vida dele Ou quando ele consagrou Ele tinha informações de menos Depois ele passou a ter informações de mais É por aí Então Isso a gente tem que deixar claro Agora essa questão do divórcio Eu estava até falando com O nosso colega aqui Nosso amigo É uma questão Absolutamente complexa Porque eu vejo pastores Que não se divorciaram Para manterem as aparências Aquela coisa toda E suas morais Por questões Diríamos assim Preconceituais mesmo Aquela coisa Institucionais Não, eu não vou me divorciar E tal Quando na verdade Ele não vive um casamento Não estou aqui Defendendo O divórcio Mas a Bíblia Abre portas e janelas Para algumas possibilidades Se um indivíduo, por exemplo Ele é vítima de um adultério Ele vai se manter casado Com uma pessoa adúltera E aí Ele está fadado ao fracasso A vida toda Ao fracasso sentimental Ele não tem o direito De recomeçar a sua vida Então eu penso que Algumas hermenêuticas Humanas Elas são impedientes Elas são pesadas E impedem que As pessoas Alçem voo Eu conheço pastores Que estão vivendo em pecado Isso eu não estou julgando Pastor, por isso eu não estou dando nomes Mas que eu conheço Que eu já pude atender Em clínica pastoral E estão vivendo em erro Porque eles têm esse pensamento De que não podem se casar de novo Quando na verdade já foram traídos Já houve tanta coisa Que arruinou Mas aí as pessoas têm aquela Ideologia Do refazimento Não, mas Deus pode Restaurar Deus pode tudo Mas Ele não faz nada Absolutamente nada No que concerne A pessoa humana Sem que o ser humano queira Eu acho importante isso Muito bom Vou passar para uma outra pergunta Alguém quer acrescentar? Alguma coisa? Pastor Daniel Uma pergunta aqui Vamos lá Gostaria de saber O que foi o espinho Na carne De um apóstolo Paulo Olha aí O que foi o espinho Uma vez eu estava na igreja Falei Irmão A gente tem tanto espinho Para cuidar Tu está preocupado Com o espinho de Paulo Cuida dos teus espinhos Dá para acrescentar também Que eu também gostaria Pastor Jardim Também gostaria Boa, boa Vamos botar aqui Vou pedir para a produção Botar aqui Qual eu gostaria A respeito é novo convertido Não tem noção Não dá, querido Para saber Tem conjecturas Alguns dizem que é doença Outros dizem que é Você me dá na vista É, espiritual Não dá para saber O fato é que todo mundo Tem espinho na carne Todo mundo Seja ele espiritual Social Ninguém é perfeito Eu encaro dessa forma E Paulo Como um ser humano Imperfeito Tinha o espinho dele E o interessante Não era nem o espinho Era o propósito do espinho Propósito Você sentiu a minha palavra É o propósito do espinho O que o espinho Para evitar soberbo e orgulho Para que ele soubesse Que Deus é Deus E ele era um homem limitado Independente de Deus Esse aí que é o mais importante Pronto, ele aí, irmão Está respondido Se você tem um espinho na carne Dê glórias a Deus Porque isso Ajuda você a perseverar Até o fim Para ser salvo Minha vida é uma maravilha Tem dinheiro no bolso Minha esposa não bica comigo Não voa a panela Meu irmão, tem alguma coisa errada E Paulo fala, né? Pela excelência Todo mundo é de relações Então, assim Poder ser algo que ele Se colocasse numa posição Até de superioridade aos demais Soberba E tem hoje Gente hoje que é isso Infelizmente Deus, às vezes Usa a pessoa um pouquinho lá E a pessoa já se acha É um cavaleiro solitário Não tem ninguém Para prestar contas Não precisa Quase que daqui a pouco Ele não precisa mais nem de Deus Vice-Deus Isso aqui, de repente É um propósito aqui também Para o Paulo se tornar um narcisista Ele não se amar acima do Olha, eu fui privilegiado por Deus Eu fui onde vocês não fossem Sou o cara Sou o profeta Como me mandaram Um, Otávio Uma imagem de um pastor Como é esse pastor aí? Diz que o pastor Entrou na mão com o diabo Gente, eu vi isso O cara é pregador internacional Profeta Daqui a pouco vai ter Intergalaxial Intergalaxia, interplanetária Expusa do amor Mas ele não pode usar pregador não É conferencista 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 Pregador muito bem Então esse cara aqui Está precisando encontrar com o Paulo Às vezes a pessoa pregou Foi uma vez Fez uma viagem internacional Deram oportunidade Para fazer uma oração lá E já volta como conferencista internacional Da seguinte forma Saber o que foi o espinho A gente nunca vai saber A não ser que Algum arqueólogo Ache algum escrito Alguma coisa E possa deduzir Afirmar nunca Porque não está na Bíblia Será que era malária? Enfermidade na vítima Não fala uma coisa Agora Eu vejo o espinho Na carne de Paulo Como algo que causa Uma profunda vergonha É tão vergonhoso Que ele não fala O que é Ele usa uma linguagem metafórica E toda vez que ele olha Para isso Ele sente vergonha De ser quem ele é Perante Deus Ou seja, ele vê O quanto ele é indigno De ter o que tem De ser quem é De ver o que viu Por causa das excelências Da revelação Como já foi dito Foi me dado Um espinho na carne O espinho não apareceu A toa Foi por causa da revelação Então é como se Deus O elevasse De uma forma Tremenda E falasse assim Vou botar isso aqui Na tua vida Para toda vez que você Pensar que você está aqui Você reconheça A sua pequenez A sua dependência Porque é vergonhoso demais O que era Não sabemos Mas é vergonhoso É como se todos nós Aqui tivéssemos algo E temos na nossa vida E a gente não vai Para o Facebook postar A gente não vai Comentar com um amigo Existe algo em nós Que a medida que Deus Vai nos engrandecendo Deus faz com que a gente Olhe para aquilo E fale assim Eu não sou digno Eu não mereço Eu não sou tão bom Quanto as pessoas Acham que eu sou E toda vez que você Olha para aquilo Você pede graça Que foi o que Paulo fez Muito bem Mais uma perguntinha Vamos lá Pastores Como lidar com a perseguição À luz da Bíblia E principalmente no trabalho Como é que esse nosso irmão Lida com a perseguição À luz da Bíblia O que o Evangelho Nos ensina A reação Em relação à perseguição Jesus falou isso Bem-aventurados Sois vós Quando vós Injuriarem E perseguirem E mentindo Disserem todo mal Contra vós Regozijaves E alegrai Porque Grande é o vosso galardão No céu Pois assim Perseguiram os profetas Que foram Quando é perseguido assim Maravilha Agora o cara chega atrasado O respeito é patrão O cara desculpa a expressão É um vagabundo gospel Aí, puto Estou sendo perseguido Não, meu irmão O problema é que Tudo o pessoal Agora fala com perseguição Interessante isso Que o pastor falou Que ele falou assim Quando vos perseguirem E tal Minha causa Minha causa Meu nome Verdade Agora Aí a pessoa Na hora do trabalho Vai querer ficar lendo a Bíblia Ou impondo a mão Nos outros E orando Não estou dizendo Que é o caso do irmão Pelo amor de Deus A gente está falando aqui Num contexto geral Eu conheci o irmão Que era trocador de ônibus E o camarada Marchava na roleta Descei da roleta E entregava a profecia Agostinho já disse Prega o evangelho Se precisar fale A Bíblia diz Que somos cartas vivas Para serem lidas Pelos homens Somos rodeados Por uma nuvem De testemunha O melhor sermão Que eu tenho que pregar Não é o meu Como pastor Que eu prego 40 minutos Uma hora No domingo à noite O melhor sermão Que eu tenho que pregar É com a minha vida E aí eu falo assim Que irmãos Eu falo muitas vezes Para a igreja Que eu pastorei Pela graça de Deus Eu falo Que irmãos Eu não falo E defendo O que eu defendo Ou falo O que eu falo Porque eu tenho um PR Na frente de um nome Porque eu tenho um título Isso aí não representa nada Eu falo o que eu falo Porque eu nasci de novo Podem tirar a igreja Que eu não sou pastor De coleira no pescoço Podem tirar o título Podem tirar tudo Eu vou continuar pregando As mesmas coisas que eu prego Porque eu nasci de novo Eu me regenerei E Jesus marcou a minha vida Essa é a diferença Muito bem Então aqui Vamos para mais uma O pessoal chama tudo de perseguição Esse que é o problema Porque às vezes o cara Tem um proselitismo chato Exatamente Perturba Vai ter que se converter Senão tu vai para o inferno O cara é perseguido Pela chatice dele Não sendo esse o caso Se alegre Tudo é pessoa De perseguição E tudo que é o diabo Tem coisas que são humanas E tem coisas que nós colhemos Aquilo que plantamos Então temos que ver isso aí Mais uma aqui Qual é a melhor forma De termos fé Olha aí Uma pergunta muito boa Como é que essa pessoa Pode ter mais fé Fazendo a obra Tiago explica isso E o que é fé A gente estuda Teologia sistemática A gente aprende lá Que Paulo falava De uma fé Antes do Calvário Aquela fé Que apontava Para o Calvário E Tiago falava De uma fé Depois do Calvário Então quando Tiago Fala de fé Ele diz que é importante Realizar a obra Para que a fé Possa abundar Para que a fé Possa crescer Então a melhor maneira De você crescer na fé É realizando a obra É fé é fidelidade A fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Eu costumo dizer Lá para a igreja Eu falei assim Olha não venha Ao final do culto Me pedir para que eu ore Por você Senhor pastor Eu oro pela enfermidade Eu oro Oro pelo teu casamento Eu oro Oro pela enfermidade Não oro por você Para você curar Eu oro Ah pastor Ora para que eu tenha mais fé Eu vou falar assim Preguiçoso Vai ler a palavra Estudar a palavra Porque aí eu não posso orar Eu não tenho como orar Para ter um aumento de fé Na tua vida Você precisa ter a palavra Você precisa ler a palavra Porque a fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra Aí dentro desse contexto Que o pastor falou A fé sem obras é morta Aí alguns acham assim Ao fazer a obra Eu estou crescendo com Deus Ou estou tendo intimidade Não A fé A salvação é pela graça Favor e merecido Agora É impossível alguém que tem fé Ele não revelar as obras Pelo fruto se vê a árvore Então assim Eu não faço a obra Para poder ser salvo Eu faço porque eu sou salvo Se eu ver alguma causa Ou eu ver alguém sofrendo Eu sou movido de íntima compaixão A tal ponto Por quê? Porque eu tenho aqui dentro de mim Ardendo isso dentro de mim Se não tem Falta-me fé Falta-me fé Falta-me vida Com Deus Fé é fidelidade Fé é fidelidade Eu tenho uma frase Um pastor amigo meu Lá de Curitiba Pastor Nilton Ferreira Da Missão Restaurante Diz o seguinte Ele falou o seguinte Fé primeiro você põe Dá o passo Depois Deus coloca o chão É bonita essa frase Fé eu digo que é fidelidade Porque Eu estava pensando Baseado nisso aqui A fé O João fala sobre isso Que se o teu coração condena Deus é maior que o teu coração Fé é você confiar em Deus Jesus fala ali Para os discípulos Mateus 6 Sobre Homens de pequena fé Por quê? Porque eles estavam preocupados A fé é confiança É descanso Não é descansar Um descanso omisso É descansar De esperança Mesmo De confiar O mundo está se acabando Mas teu coração está em paz Reino de Deus Não é comida nem bebida Mas paz, justiça E alegria no Espírito Santo Então Eu sempre digo isso Que o reino de Deus Começa do lado de dentro Fé É um exercício Começando de dentro de você Quando você enfrenta a vida Sem comprometer o teu conteúdo Você é fiel Apesar das circunstâncias Fé é isso aí É você Irmão Está tudo caindo As pedaças Mas o teu princípio Não vai ser corrompido Isso que é maravilhoso Pedro longe de Jesus Sobre as águas Pedro perto de Jesus Afunda Por quê? Tudo bem E para que fé? Tudo mal Agora eu preciso de Deus Isso é no dia de hoje Da mesma forma Vamos lá Tem mais três perguntinhas Será que a gente vai conseguir terminar? Vou precisar para um break Vamos para o intervalo No último bloco Responderemos as três perguntas Você que está aí Não saia Que a Antenados Volta já Já Estamos de volta aqui Para o quarto e último bloco Do Antenados Na geral Como sempre Orando pela sua vida Pedindo a Deus Que te dê graça Sempre quando eu venho Para os estúdios Eu peço a Deus Por você Peço que Deus te abençoe E te guarde Que ele faça resplandecer O seu rosto sobre ti Que ele tenha misericórdia De ti Que te dê a paz Esse é o nosso desejo Sobre a sua vida Então receba essa palavra De paz De libertação De bênção Sobre a sua vida E sua família Vamos lá Três perguntinhas Vamos ver se a gente consegue Aqui responder O crente pode ser cremado Vai aí uma pergunta Olha aí Pode ser cremado Pode ser cremado Porque o nosso corpo Vai ser restituído É mesmo Porque se não fosse Quem morresse Quem mata Estava lascado Então fica tranquilo Tu que fez essa pergunta Porque o seu corpo Vai ser restituído Agora assim Eu creio que a pessoa Pergunta muito Do corpo glorificado Mas aqueles também Que morreram Há cinco anos Dez anos Já foi Já perdeu tudo também Então é fazer tudo Eu prefiro até doar Os órgãos Não é legal Doar assim Preservar a vida de outros Acho que é uma opção minha Eu sei que tem gente A pessoa A pessoa que tem essa preocupação Muitas vezes Ela desconsidera o poder de Deus Sobre a matéria Como Deus vai fazer Para ressuscitar Aqueles que vão ser ressuscitados Aqueles que vão ser transformados Vivos A gente não tem a mínima ideia Agora Que ele é o criador da matéria E sabe como transformá-la Isso não se deixa dúvida Quando o diabo fala para Jesus Se tu és o filho de Deus Transforma essa pedra em pão Ele não está brincando De falar palavras ao vento Ele está falando Porque ele sabe Do poder do eterno De transubstanciar a matéria É isso que acontece no Egito Ele pega uma vara E transforma em cobra Como ele fez Não era mágica Era poder de Deus Então fica tranquilo Para a tempestade Ressuscita amor Ele tem o poder sobre a matéria C.S. Lewis falava sobre isso Os milagres da antiga E da nova criação Ele disseca um pouco A cerca do milagre Que dá a entender também Muita coisa Como se desencadeará Na questão da ressurreição Tem quatro minutinhos aqui Vamos lá Quem não é convertido Pode ter dons espirituais, Alexandre? Quem não é convertido Quem não é convertido Não tem nem a salvação Que dirá os dons, né? Com relação aos dons A Bíblia diz que os dons Eles vêm sem arrependimento Os dons e a vocação de Deus Não aduzem arrependimento Mas isso aí é uma palavra Para o crente O crente que recebeu o dom Isso explica Por que às vezes A gente olha para o indivíduo Que está com a vida torta Mas Deus pela misericórdia infinita Continua usando aquele indivíduo Agora, uma pessoa não convertida Ela não tem nem a salvação Que dirá os dons Eu me lembro que Certo a feito Eu participei de um debate No curso que nós fizemos De doutoramento Em que um professor Muito bom Tem aula muito bom Chamada Daniel Sotelo Levantou a questão Se você pode Depois de convertido Ser invertido Então é bem por aí Eu penso que Os dons Eles estão ligados Ao renascimento Os talentos Estão ligados Ao nascimento Eu nasço Com talentos Mas eu renasço Com dons Maravilha Linda resposta Aqui Mais uma Os dons São do espírito Então se você não tem O espírito santo Habitando em você Quer os dons Vai ter talentos Talento e dons São dons Queria entender Por que o pecado Da fornicação É um dos que impedem De um cristão Participar Dos serviços Da igreja Por que os pastores Impedem Olha aí a pergunta As pessoas Participarem na igreja Se elas vivem Num pecado De fornicação Ou se vive Ou se praticou Como é que a gente pode Responder Os pastores sabem Quem vive E quem não vive Por que que acontece Por que a fornicação Ela não começa Num ato Começa aqui E é o sexo ilícito Exatamente Ela começa aqui Por isso No início Do programa O pastor bem colocou Jesus olha Pro coração Ele vai muito mais Além do que a lei Do que isso do 20 Ele fala No pensamento Tá lascado Você pecou Agora Como é que o pastor Vai proibir Uma situação dessa Não tem Tem a ver Com prostituição Agora claro Pastor Que as vezes Você tem pessoas Você não pode julgar Todo mundo Claro Você não tem como Mas tem pessoas Que está evidentemente Claro Que ela vive Uma vida promíscua Ela quer estar na igreja A motivação dela É tocar É cantar É fazer isso É pregar Mas ela não quer Ela quer continuar Com uma vida promíscua E aí Que espelho Que referência Ela tem Ela vai dar o que Um minutinho Um minutinho Essa é a minha preocupação 30 segundos 30, 30 Vamos lá Então vamos lá Eu falei aqui Sobre questões institucionais E bíblicas Agora eu vou falar Sobre questões culturais E bíblicas O peso do pecado sexual No nosso país É grande O peso é grande Talvez numa outra cultura Numa outra sociedade O peso do pecado sexual Não teria tanta importância Quanto o pecado da Questão por exemplo A pessoa ser falsa Mentirosa Então eu acho Que a gente tem que Diferenciar Tem pecado Que para a bíblia É tudo a mesma coisa É o mesmo peso A pessoa não serve Muitas vezes nem para o serviço E isso impede Na questão da salvação O crente para exercer o serviço Ele tem que ser santo Integralmente O Espírito Santo Aparece em nós Quando nós somos salvos Agora É um quilo de algodão E um quilo de chumbo Pastores Quero agradecer muitíssimo A presença de vocês Foi uma benção E a resposta de todos Acredito que você Que enviou essa pergunta Também tenha sido respondido Deus abençoe Brasil Deus abençoe você Que está nos assistindo Foi rapidinho Mas amanhã Estaremos aqui novamente Um beijo grande E até a próxima Quem foi salvo como eu Estava morto no pecado Inimigo do Senhor Destituído da beleza e da glória